Eu sou Dayara Tucano, do povo tucano do Amazonas, moro em Brasília. Eu sou militante indígena e sempre participei de muitas outras militâncias aqui na capital. Muitos de vocês me conhecem. Eu estou mandando essa mensagem para os meus amigos dos movimentos sociais, do movimento Sem Teto, Sem Terra, do movimento feminista, do movimento negro, pedindo ajuda para que, nesse momento, vocês possam ajudar também o movimento indígena, porque estamos enfrentando um momento muito difícil. Agora, no Mato Grosso do Sul, se criou um estado de exceção. No molde da ditadura militar, foi mandada a Força Nacional, está lá a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia de Fronteira, atuando como milícias para o genocídio indígena, a favor dos fazendeiros, dos donos do agronegócio. E eu quero dizer para vocês que, se vocês não abraçarem essa causa, vocês não vão ser merecedores de suas bandeiras, porque nós somos os povos originários dessa terra. E o genocídio dos povos indígenas é o maior genocídio da história da humanidade. Então, nós pedimos justiça, por favor, nos ajudem de qualquer jeito, de qualquer forma, nós precisamos de ajuda na comunicação, para que isso possa chegar à mídia internacional, que é o único jeito que a gente sempre conseguiu fazer alguma pressão com relação a essa situação junto ao governo brasileiro. Que vocês nos ajudem com imagem, com texto, vídeo, qualquer coisa. Falem sobre isso nas mídias. Falem sobre a situação do povo Guarani-Caiuá no Mato Grosso do Sul. Chamem a atenção de todos os brasileiros sobre isso. Nesses dias eles mataram muita gente, eles chegaram até a atirar em neném, um neném pequenininho com bala de borracha. Um monte de... As atrocidades, assim... É um grau de desumanidade intolerável, insuportável, e todos nós estamos sofrendo, então pedimos a ajuda de vocês, que são nossos irmãos. Por favor. Espalhe essa mensagem para o pessoal dos movimentos sociais. A gente precisa falar disso agora. Nas próximas semanas, naquele estado haverá um massacre, haverá uma guerra, porque nós estamos organizados e nossos guerreiros vão se juntar a eles lá. E cada um está fazendo o que pode. Mas nós somos poucos. Nós somos muito poucos. E tem um monte de brasileiro que enche a boca para falar que tem sangue indígena, e na hora do massacre ninguém se mexe. Por favor, nos ajudem. Por favor, nos ajudem.